O sistema de ensino atual, que nós chamamos de ensino básico, ele não está com o intuito de lhe trazer profundidade nas áreas da ciência humana, natureza, exatas e linguagens. Mas, aparentemente, parece que a escola, ela tem a semelhança de um supermercado, onde você entra e vai escolhendo as disciplinas que você gosta. E aquelas disciplinas que você não gosta, você se torna obrigado a fazê-las e ter uma nota razoável. E aquelas que você gosta, você vai ter uma nota muito alta. No final, parece que vai nivelar todo mundo recebendo o mesmo conteúdo. O que nós ganhamos em largura, perdemos em profundidade. Mas, antes de abordar sobre este assunto de forma mais profunda, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz e Filósofo. Eu sou o José Inácio. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Esse vídeo eu quero abordar sobre a nossa forma de ensino atual, especialmente no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Já é percebido que a forma de ensino que nós temos, ela está ficando defasada. Por que? Se um aluno realmente tiver interesse em uma disciplina, ele simplesmente irá abrir o YouTube, o Google e pesquisar aquela disciplina. Ele vai ter acesso ao professor que ele quiser. Seja um professor do ensino médio ou seja um professor de uma faculdade. Então, com a internet, se o aluno tiver interesse na disciplina, ele pode aprender a disciplina que ele bem entender. Então, qual a finalidade da escola? Normalmente, você já percebe que, às vezes, o aluno pior da turma, ele já fica com a nota média, só pela presença dele na sala. Então, já percebe que a disciplina não tem tanto peso assim. Então, o que tem peso? O peso maior parece que está em o aluno, está na escola, fazer certas atividades e ganhar uma nota. Eu tenho em mim o sonho de um dia o aluno chegar na escola e ele escolher as disciplinas que ele quer assistir, as aulas que ele quer ter. Porque, se um aluno chegou no fundamental, se o aluno chegou no ensino médio, ele já sabe ler e escrever. Tem uma base de leitura, de escrita também. Então, quando ele escolhe uma disciplina, automaticamente uma disciplina consegue puxar a outra. Se ele se interessar por história ou por filosofia, ele vai ser obrigado a começar a ter que entender um pouco de língua portuguesa. Pelo menos, a questão de etimologia, de semântica, de substantivo, adjetivo, predicado. Ele vai ter que aprender isso. E ele pode aprender isso de forma natural pelo fato de ele querer aprofundar mais nas disciplinas de filosofia e história ou religião. Então, se a pessoa chegasse na escola, tirasse esse peso que nós temos de escola hoje, que a escola parece uma prisão, onde você vai obrigado a deixar a escola um pouco mais livre, onde o aluno pode escolher realmente as disciplinas que ele quer ter, é uma coisa arriscada, mas pode ser testado. Onde o aluno, no começo do ano, ele fala, eu quero ter aulas dessas disciplinas. Aí ele vai criar o currículo dele com as disciplinas que ele quer. Se ele quer ter mais aulas de história, ele vai ter mais aulas de história. Se ele quer ter mais aulas de filosofia, ele vai ter mais aulas de filosofia. Se ele quer ter mais aulas de religião, ele vai ter mais aulas de religião. Então, você depois irá fazer um balanço e vai ver a quantidade de alunos que gostam mais de religião, que gostam mais de história, que gostam mais de língua portuguesa ou de linguagem, e vai juntar eles em uma turma. Os medievais, ou até na Antiguidade, na Grécia Antiga, ninguém obrigava o aluno a ter que aprender. O aluno, simplesmente, ele procurava o seu mestre, ia lá, aprendia com aquele mestre, de forma afetiva. Ele tinha uma afetividade pelo mestre. Aquela afetividade garantia o mestre poder ensinar o aluno, e o aluno obedeceu ao mestre. Hoje, na escola, é o seguinte. Alguns alunos têm afetividade pelo professor, outros alunos não têm afetividade pelo professor. O professor, muitas vezes, vai ter que lidar com alunos que não gostam dele. Mas tem 3, 4, 5, 10 alunos ali que gostam dele, que gostam da disciplina. Então, gostam da disciplina e, a partir disso, começam a ter uma afetividade pelo professor, porque o professor ensina a disciplina que ele goste. Então, muitas vezes, tem alunos que passam a semana toda esperando a aula daquele professor. E, às vezes, o professor só tem uma aula na semana ou duas aulas na semana. Não seria melhor pegar esses alunos e ter uma inclinação pela disciplina e colocá-los em uma mesma turma? Porque, colocando eles na mesma turma, eles vão ter afetividade da disciplina, a mesma disciplina, eles irão ter mais trocas de experiências. Talvez a escola pode criar um ambiente onde ela sabe que ela tem alunos que são realmente bons em história, tem alunos que realmente são bons em matemática ou física, e tem alunos que realmente são bons em inglês. E colocar eles praticamente todo dia ali envolvidos com aquelas disciplinas. Ah, e com isso, o professor pode usar de várias metodologias para dar essa aula. Pode ter aula teórica, uma aula prática, pode assistir um filme, depois pode bolar um projeto mais amplo na escola, onde os alunos das outras disciplinas, como vamos colocar o exemplo, o projeto é de filosofia. Então, o professor organizou com aqueles alunos que gostam de filosofia, organizou um projeto, então ele vai apresentar para a escola e para aqueles outros alunos que não são da área da filosofia, mas são da área das linguagens, áreas das ciências exatas, mas que eles irão vir ver o que os alunos da filosofia produziram. Então, todos irão participar do resultado, de estudo, de aulas, e assim as outras disciplinas, que os alunos também têm afinidade, irão fazer a mesma coisa. Isso aqui é uma forma ideal de pensar uma nova escola. Por quê? Uma nova escola a qual o aluno está ali estudando o que ele quer estudar, aprendendo o que ele quer aprender, porque ele quer seguir carreira, seja de professor, seja universitária, seja intelectual, naquela área. Ele quer desenvolver algo em cima da base daquele ensino que ele já está recebendo. Então, a escola, olhando para o aluno, ela vai abrir mão de largura, vai escolher aqueles que querem profundidade na disciplina, e vai organizar um currículo para eles, para aqueles que querem profundidade. E uma escola de forma ampla, não são todos os alunos que gostam de filosofia, ou, melhor dizendo, não são todos os alunos que gostam de ciências humanas, não são todos os alunos que gostam de linguagem, não são todos os alunos que gostam de física, e não são todos os alunos que gostam de educação física, porque nas educações físicas você já pode perceber que tem alunos que ficam sentados mexendo no celular. Então, você pode, ou, nesse projeto de uma escola futura, seria práticas ou aulas livres. O aluno, ele escolhe verdadeiramente o que ele quer estudar. Não da forma do novo ensino médio, onde fez um levantamento, que o aluno escolheu o que ele quer estudar, que é conhecido como itinerários, mas que o aluno ainda estuda disciplinas obrigatórias. Um ou outro itinerário que foi o aluno que, de certa forma, escolheu tê-lo. Mas ainda existem disciplinas as quais o aluno faz, mas ele não tem interesse naquela disciplina. Mas ele é obrigado a fazer. Olha, ele, o aluno, ele é obrigado a ir para a escola, ele é obrigado a estar na sala, e ele é obrigado a ter que assistir uma aula que ele não gosta. Isso não é à toa que no final muitos alunos irão chamar a escola de prisão. Como eu estava falando, os medievais e até na Grécia Antiga, o aluno ou o discípulo ia até o mestre e aprendia com o mestre através da afinidade. E o mestre simplesmente falava o conteúdo, explicava o conteúdo. talvez trazer algumas coisas práticas. Não importa se o mestre vai gastar um mês para destrinchar um livro ou para falar de um assunto. Se a pessoa realmente gosta do assunto, ela irá ficar ali até aquele assunto acabar. E era assim com os gregos. Era assim com os medievais. Na toa, os medievais sistematizaram isso muito mais. foram com os padres com influência dos gregos que fundaram o que hoje nós chamamos de escola que antes era catequésimo. Mas não era da forma que nós temos hoje. A base clássica de educação era você tinha que aprender gramática, retórica e oratória. Gramática é a escrita e também a ligação de palavras. retórica é a habilidade de comunicar as coisas de forma simples e fácil para outras pessoas. Oratória é o treinamento do tom de voz que você usa. Exemplo, eu posso usar um tom de voz baixo. Ei, vocês estão aí? Tudo bem? Eu posso usar um tom de voz alto. Ei, vocês aí? Tudo bem? Eu posso usar um tom de voz um pouco mais grave. Ei, vocês aí? Tudo bem? Então, na oratória, junto também com a retórica, porque não dá muito para separar ali, era a base onde os medievais estudavam. Gramática, retórica e oratória era conhecido como trivium. Para eles era o trivial para uma pessoa se ascender. Intelectualmente tinha que ter essa base, entender de gramática, de retórica, oratória. E se você for examinar a maioria dos alunos, especialmente os do ensino médico, os quais em três anos já não estarão mais na escola, eles têm medo de falar em público, eles não conseguem usar da gramática na sua retórica, eles têm vícios de linguagem. não é toa que a partir do momento que eu quis estudar filosofia, quis gravar vídeos, eu comecei a ter que examinar a minha linguagem, examinar a minha gramática, examinar a minha retórica, a minha oratória, que você pode fazer uma investigação de alguns vídeos antigos, minha adicção era péssima, minha retórica era péssima e isso eu tive que melhorar e para os medievais a base para você ter que estudar outras disciplinas é gramática, oratória e retórica. Se você não aprender isso, não tem como você progredir nos seus estudos que depois tinha o quadrivium, que você tinha que estudar astronomia, teologia, filosofia, ou seja, você ia para os medievais mas tinha graus os quais você tinha que atingir. Primeiro o trivium, depois o quadrivium, ou seja, aquilo que era trivium, atua que deriva a palavra trivial para depois você se ascender a planos maiores. E os medievais tratavam a inclinação intelectual como uma vocação, ou seja, vocação ao estudo, vocação ao conhecimento, um amor ao conhecimento quase que filosófico, ou seja, você vai buscar o conhecimento, você não vai saber tudo, por mais que você estude sempre irá faltar alguma coisa mas você continua numa busca por saber. Por quê? Para os medievais, Deus deu ao homem a razão para pensar a realidade e se autodesenvolver intelectualmente e conscientemente. O São Francisco de Sales, que é um santo e bispo da Igreja Católica, ele falou que existe três formas de você realmente aprender. A primeira é ler. A segunda é escutar. A terceira é ensinar o que você aprendeu. E para ele, ensinar é uma das melhores formas de você aprender aprender de forma definitiva. O Aristóteles, um filósofo antigo, ele dizia que nós, seres humanos, temos o conhecimento teórico, o conhecimento prático e o conhecimento produtivo. O conhecimento teórico é aquele conhecimento onde nós tiramos dos livros, onde nós abstraímos a realidade e conseguimos explicá-la de forma filosófica, científica, teológica, o conhecimento teórico, então você vai criando teorias para explicar a realidade. O conhecimento prático, ele está mais para o lado da ética e da moral, que é dentro da filosofia uma área da axiologia, teoria do valor, que vai entrar dentro da questão do direito. O que é prático é o quê? Você tem uma teoria, você tem uma ideia, você começa a praticá-la no seu dia-a-dia, na sua forma, você recebe a teoria, então aquela teoria ela vai influenciar no seu etos, na sua reflexão de uma boa maneira de se viver. Influenciando no seu etos, ela irá influenciar na sua moral, na sua maneira de se viver. Então, para Aristóteles, um conhecimento prático é aquele conhecimento a qual ele está envolvido com sua forma e sua maneira de viver e se comportar. Isso vem quase de forma natural em você, a partir do momento que você tem uma abertura para a teoria, para a ideia, para o conhecimento. Não é à toa que a filosofia vem do espanto, ela vem também da abertura. E por último, tem o conhecimento produtivo, que para o Aristóteles, o conhecimento produtivo parece que é o que a escola hoje está mais querendo dos alunos, produzir algo que está mais envolvido na questão de técnica, um curso técnico. Existe uma diferença, hoje confundiu a questão do conhecimento prático com o técnico. Para o Aristóteles, o prático está envolvido com a moral, com a ética. O técnico, que para o Aristóteles é o produtivo, é aquele conhecimento, você pode produzir um celular, uma casa, um carro, uma cadeira, uma mesa, são conhecimentos, segundo o Aristóteles, conhecimento produtivo, que hoje nós chamamos de conhecimento técnico. E por último, deixo aqui uma reflexão que foi realizada por Sócrates, que Sócrates foi indagado perguntando se ele poderia ensinar um tirano filosofia. E Sócrates era movido pela ideia que ele era um parteiro. A gente só pode ajudar no parto se a mulher já está grávida. Se a mulher não está grávida, na analogia de Sócrates, se a pessoa já não está grávida das ideias, não tem como fazer ele parir, na altura que Sócrates desenvolve o método dele da maiótica. Então, na forma de ensino hoje, nós estamos querendo fazer, de certa forma, alunos parirem uma coisa que eles não estão grávidos. Então, parece uma coisa meio que estranha. O professor se torna quase um semeador de ideias. E aquelas ideias, talvez, podem germinar no aluno. mas, os professores que plantaram a semente, eles nunca irão colher o fruto daquela semente. Talvez, ou, no futuro, esse aluno pode encontrar um mestre no YouTube, ou pessoalmente, e esse mestre pode auxiliar ele a parir essas ideias. Então, o sistema de ensino precisa ser reformulado. Eu não sei o caminho, dei algumas sugestões, mas, talvez, as minhas sugestões não são tão boas, mas, se alguém mais esperto do que eu tiver sugestões melhores, comente abaixo. Sugere abaixo. Isso aqui é a minha expressão de como eu estou vendo o ensino hoje. Alunos que estão vão para a escola obrigados, que estão na sala e não querem estar na sala e assistem aulas que não gostam. Como resolver esse problema? tchau, tchau e bons estudos de filosofia da educação, se você é educador que está assistindo esse vídeo. Tchau, tchau, tchau,